Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube Quartos Estética Automotiva, eu sou Gustavo Fortes Especialista em motos aí, há 10 anos já que eu faço isso Porque eu amo cuidar de moto, cuidar de carro E aqui no nosso canal você vai encontrar muito conteúdo legal E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como que você vai ter Aquela moto sua zero que você realizou o sonho Por muito mais tempo, muito mais brilho, muito mais cuidado Quer saber como? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo Então vamos embora Gente, olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Sobre um processo que vai preservar mais a sua moto Se você acompanha o nosso canal Ou se você segue aí algumas páginas de estética Você já sabe que eu estou falando da vitrificação de pintura Essa moto aqui é do meu querido amigo Daniel Miranda Se você é de BH você conhece o Daniel Se você não é, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo escrito O canal dele no YouTube também É um menino aí muito batalhador Que desde os 14 anos vende chocolate no sinal E ele conseguiu crescer a empresa dele E hoje ele está aí com seus 19, 20 anos Tirou carteira, comprou essa belíssima moto Essa CG Fan 160 Então essa Fan aqui foi um sonho realizado pra ele E ele tirou ela zero Ele veio aqui na Quartos e falou comigo Gustavo, como que eu cuido dessa moto? Como deixar ela desse jeito aqui ó Por mais que ela está suja Que é a primeira lavagem que ela vai receber Tem um mês que ele tirou ela Por mais que ela está suja Eu quero deixar ela brilhando Eu quero deixar ela no cuidado Então eu ofereci pra ele a vitrificação de pintura Ele topou na hora E é claro que eu vou gravar aqui pro YouTube Pra trazer dicas legais Então vamos agora aqui do lado de cá Pra nossa parte de produtos Esse vídeo aqui é claro que é um vídeo profissional Porque eu trabalho com isso já há muitos anos Nós temos a nossa estética aqui em BH Se você quer estudar sobre detalhamento de moto Se você quer ser profissional Ou se você quer cuidar aí na sua casa Está cansado de levar em lugares E não tem expectativa atendida Eu tenho um curso que está lá na descrição do vídeo Onde que eu gravei passo a passo De como utilizar os produtos Como fazer uma lavagem segura Lavagem simples, lavagem detalhada Nós temos um grupo que a gente conversa todos os dias Então não perde tempo não E vem pra nossa comunidade Que você vai gostar muito do que você vai ver lá Essa moto então gente Essa 160 Ela está bem suja Então antes de eu iniciar O polimento dela Vou explicar como que vai ser o polimento Antes de eu iniciar a aplicação da vitrificação nela toda Eu quero mostrar pra vocês aqui O que é que eu vou utilizar nesse vídeo Manda um abraço pro meu amigo Wilson Lá da Finish Que é um cara que está sempre disposto Tirando as nossas dúvidas Esclarecendo sobre produtos Mostrando a melhor performance de todos eles E a Fincher Ela é um parceiro aqui do nosso canal E a gente escolheu ela como parceiro Porque quem usa sabe Melhor PC do mercado Melhor pré-lavagem do mercado Isso aqui eu não estou falando à toa Nos comentários Quem gosta de Fincher Fala lá Que eu quero ter essa interação com vocês aí Mostrar que de verdade a marca é muito eficiente A melhor diluição do mercado Você vai conseguir diluir mais produto E tendo uma qualidade absurda Nessa moto aqui então gente O Daniel Ele pegou muita chuva Que o BH está com uma recorrência de chuva Vamos fazer um diagnóstico dela então Ó Ela está bem suja Porque ela tomou essa chuva Porque ela rodou aqui no asfalto Caixa de roda bem suja A roda também O motor dele Está com essa sujeirinha oleosa aqui também Está vendo Vamos mostrar mais de perto Essa oleosidade no motor A gente vai resolver ela E vamos fazer uma lavagem bem top Vamos deixar ela impecável É claro que na lavagem Eu vou fazer só uns takes Para vocês verem como que ela é Não vamos perder muito tempo aqui Porque eu quero mostrar O polimento e a vitrificação Só escalando O nosso time aqui rapidamente Desengraxante neutro da Fincher Está aparecendo a fotinha dele aqui embaixo Desengraxante neutro da Fincher Na diluição de 1 para 5 Eu vou utilizar ele na pré-lavagem É bem provável que esse óleo leve dela aqui O desengraxante neutro vai tirar Sem que eu precise de esfregar Aqui eu estou utilizando A Snowfone da Sigma Tools Com o Crossmol da Fincher Que eu vou fazer a pré-lavagem com ele Depois eu vou para a minha outra Snowfone Eu gosto de separar Essa é a Black da Detailer Que é espetacular também Vou fazer aqui o shampoo neutro da Fincher Para esfregar ela Tem borrifadorzinho também Gerador de espuma da Cadillac Tem pincel mais rígido Tem pincel mais macio E tem a escovinha Para poder fazer o detalhamento no pneu Vamos lavar essa moto então? Vem ver nos takes comigo Veja essa lavagem Aquele momento prazeroso Já estoura uma pipoca Dá pausa no vídeo Pega aquele refrigerante Aquela cervejinha Curte a moto sendo lavada Depois eu vou mostrar Como que eu faço a vitrificação E agora eu vou colocar Isso banquênio Carmelho C можно por fora Mas não me Arrux A mensagem Vamos lá E hoje E agora eu vou deixar E agora eu vou deixar E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí A moto foi toda lavada, ficou simplesmente incrível o resultado. Alguns tags rápidos aí, pra vocês verem o nível de limpeza que a gente fez. Agora, o objetivo desse vídeo é mostrar a importância da vitrificação de pintura, que eu vou fazer nesse caso aqui na moto toda. É o seguinte, primeiro procedimento, lavagem detalhada, segundo, vou fazer um polimento nela, porque já que esse revestimento vai durar 3 anos, se fizer as lavagens corretas, vai durar tranquilamente 3 anos ou até mais, o objetivo aqui então é que a gente aplique esse revestimento em cima de uma pintura que foi polida e tratada. Porque não faz sentido eu aplicar aqui o vitrificador, sendo que eu estou visualizando leves riscos e marcas de boina também. Então vou fazer agora a correção através do polimento, vou fazer alguns takes também e mostro pra vocês verem como que é a aplicação do vitrificador. Tchau, tchau. Gente, vamos lá agora, o seguinte, prestem bem atenção nessa parte do vídeo que ela é a mais importante. A moto já foi devidamente lavada, já foi devidamente polida e agora eu vou iniciar o procedimento da aplicação do vitrificador. Conhecido como revestimento cerâmico, nanoproteção, tem várias e várias formas que as pessoas chamam vitrificador de pintura. O que é o vitrificador? Ele vai preencher os polos do verniz aqui da moto, vai criar uma camada sobre esse verniz, assim vai dar 3 anos de proteção. Eu posso aplicar o vitrificador também, é claro que específico, para plásticos, para o motor e para as rodas. Vamos começar então fazendo a vitrificação aqui no tanque da nossa moto. Primeiro passo, a preparação antes de aplicar o vitrificador. Gente, lembrando, mesmo vendo esse vídeo, esse tipo de serviço só pode ser feito por profissionais. Se não pode acontecer, você querer proteger a sua moto e causar algum dano. Revelador de hologramas da Finisher, que é nada mais é que o álcool isopropílico, um paninho de microfibra. E eu vou fazer a limpeza profunda desse verniz, para que ele possa receber o vitrificador. Nesse vídeo, eu vou mostrar passo a passo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a vitrificação do tanque, depois a gente vai para o motor, depois a gente vai para as rodas. E aí sim, eu vou chamar o Daniel, para poder fazer a entrega para ele da moto. E vamos ver a reação dele aí, hein? Vamos vitrificar essa moto com o V-Pent da Vonix. Aqui na Quartz eu utilizo o vitrificador da Kish, mas como esse vídeo, né, ele, às vezes algum outro profissional vai ver, vai querer fazer também da mesma forma que eu faço. O V-Pent, você consegue comprar ele com facilidade. Já o vitrificador da Kish, ele precisa de certificação. Ou seja, tem que credenciar lá para poder aplicar. Vou pegar o V-Pent aqui agora e em movimentos horizontais e verticais, olha só, eu consigo fazer a aplicação nessa parte aqui do tanque e dessas carenagens laterais. Assim que eu termino de aplicar ele de uniforme, né, como eu disse, tem que ser feito por profissional, eu vou aguardar o tempo de cura e vou retirar o excesso. Gente, isso aqui vai dar um ganho de brilho para a moto altíssimo. Mas o melhor de tudo mesmo, são os três anos de proteção, mantendo ela com aspecto de zero, se fizer as lavagens corretas e também, né, o brilho que o vitrificador traz para a moto, no final do vídeo, eu quero que você comente lá se você percebeu ou não. Agora, nesse entardecer, já fizemos a vitrificação do tanque, mostra o resultado. Olha que incrível que ficou. Lógico que a gente vai mostrar ela toda com calma. Mas antes, eu escolhi aqui agora o V-Energy Pro da Avonix. É um vitrificador para motor. Então, eu vou fazer essa vitrificação um pouco diferente agora, porque vou colocar num revólver de pintura bico 0.8, ele é bem fechadinho e eu regulei a agulha dele para sair só uma poeirinha de vitrificador para não ter gasto excessivo. E eu vou fazer agora a vitrificação desse bloco do motor, de todos os componentes, vou aplicar em tudo, vou aplicar nas rodas também e nessa caixa de roda principalmente, porque eu quero proteção nessa caixa de roda, que é onde vai mais pegar sujeira. Então, eu vou terminar de fazer a vitrificação nela toda. Vou aplicar o V-Energy também nos retrovisores e nesse plástico frontal, porque não tem problema, bom que já fica a moto toda protegida. Vamos fazer essa aplicação final agora e eu quero mostrar depois o resultado para vocês. Vamos lá! Gente, assim a gente encerra mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Se você comprou uma moto zero, quer o brilho dela por muito tempo, quer proteção de qualidade, faça uma vitrificação de pintura, procure um profissional, que assim você vai ter sua moto por muito mais tempo, impecável. Fiz a aplicação no tanque com o taquinho de espuma, fiz o motor e as rodas no revólver de pintura conforme eu mostrei e agora eu quero mostrar para vocês o resultado dessa moto. Vamos gravar os takes e o Daniel acabou de chegar, vamos ver a reação dele aí, porque ele tirou a moto lá da concessionária e ele está esperando para ver o resultado. Vamos ver lá! Vamos ver aqui! Vamos! Aqui é uma vitrificação de pintura, não, não, não! Olha aqui o resultado. Você vê? Vamos ver, viu? Ficou lindo? Não, mas ficou brilhante demais! Olha, pra você ver? Nem quando você pegou ela lá, tava assim, tá bom. Ficou ótimo. Ficou top demais, não ficou? Ficou demais. É, por que fica parecendo diamante? Ficou muito. Ficou só. Ficou ótimo. Ficou ótimo.